Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um casamento grátis aqui no Avatar World, tá bom gente? Sem precisar comprar nenhum pacote. Então já começando aqui com a decoração, vocês vão lá na sorveteria pegar essas banquetas, né? E depois vai aqui na pizzaria e pega também esses pratos, né? Essas bandejas, na verdade, e também aquelas cadeiras. E agora vocês também vão num local de dança, no estúdio de dança, pra pegar aquelas poltronas ali, como eu tô mostrando pra vocês. E agora a gente vai aqui, nesse lugar aqui da floresta, que vai ser aqui, né? O casamento, né? A festa de casamento. Então pessoal, essa é a ideia pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer um casamento grátis aqui no Avatar World, pra vocês que também ainda não compraram o pacote de casamento, né? Então vou mostrar assim pra vocês uma ideia que dá sim pra fazer uma decoração bem legal, né? Grátis. Então é só vocês fazerem aí como eu tô fazendo, que vai ficar bem fofinho. E aqui também, gente, na casa inicial, pega essas florzinhas aí que vai fazer parte da decoração. Então, gente, depois de pegar tudo aqui nessa casa inicial, voltamos para fazer a decoração. Então vamos colocar aqui primeiro as cadeiras. Essas cadeiras estão com detalhes de pizza, né? Mas tudo bem, até porque os personagens vão ficar sentados e não vão mostrar esses desenhos, né? Da pizza. Então assim, as flores, gente, vai servir como decoração assim no chão, né? Pra fazer a entrada da noiva. Então tô colocando aqui todas as florezinhas que eu peguei, como mostrei pra vocês lá na casa inicial. E vai ficar, gente, vai ficar muito fofinho. Eu particularmente mesmo, já dando spoiler aqui, eu amei. Mas acompanha aí o vídeo que vocês também, eu creio que vocês também vão gostar. Então, gente, esse cenário aqui, esse local aqui, vai ser o local de fotos, tá bom? E agora aqui eu vou mostrar pra vocês fazer o local das comidas, né? Aqui vai ficar as comidas. Então eu peguei essas banquetazinhas pra fazer, pra colocar os docinhos, né? As comidas. E a mesa aqui que já tem no próprio, nesse próprio local aqui, vai ser o lugar que vai colocar o bolo, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês também, a ideia de bolo, grátis. E agora eu vou pegar aqui também, algumas bebidas, né? Vou pegar algumas comidas. Então, gente, pra também fazer o bolo, pra fazer bolo não, na verdade, pra pegar alguns docinhos. A gente também foi lá no supermercado pra pegar alguns docinhos pra colocar ali na mesa de comidas, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como também ter um bolo de casamento. Eu fui na sorveteria e fiz, né? Peguei quatro waffles, waffles, eu não sei muito bem como se fala. Mas é isso aí, como vocês estavam vendo aí. Peguei essa frutinha aí pra ficar mesmo a cara de um bolo. E assim, voltei novamente aqui pro acampamento pra fazer a decoração. E essas flores azul eu peguei lá na mansão, tá bom? E alguns docinhos também peguei no supermercado, como eu mostrei pra vocês. E outros eu peguei lá na hamburgueria, do shopping no terceiro andar. Então, aí ficou a decoração da parte das comidas. E agora eu vou mostrar pra vocês também como ter um vestido de noiva grátis também. Aí eu peguei este vestido aí que parece um vestido de noiva. E agora eu vou arrumar o personagem para o casamento. Uma ideia também que eu dou pra vocês. E agora eu vou aqui na mansão pegar esse sapato. Esse sapato, pessoal, é um presente grátis que fica lá no medrô, tá bom? E agora eu mostro pra vocês aqui como ficou a decoração. Gente, eu simplesmente amei, gostei bastante. Dá sim pra fazer uma decoração grátis, né? Um casamento, sem precisar comprar o pacote. Se você também, assim como eu, ainda não comprou o pacote de casamento. Então, essa é uma sugestão pra vocês também. Que dá sim pra fazer a festa de casamento, né? Com itens grátis. E aí, como eu mostro pra vocês, o local de fotos, né? Fotos dos noivos, convidados. Gente, ficou muito legalzinho, né? Ficou bem bonitinho. E aqui também ficou o local da festa ali, o bolo, gente. Eu achei muito legal, muito fofinho. Então, eu espero que vocês também tenham gostado aí dessa ideia. Deixem nos comentários aí o que vocês achou, tá bom? Se vocês forem fazer também, comenta aí se vocês também vão fazer essa ideia aí no jogo de vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do like. Se inscreva no canal também, se você não for inscrito. E compartilhe o canal também. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.